Lá vai o menino gato de novo. A exposição nova de nave espacial não foi legal? Foi. Imaginem voar a uma super velocidade. Ush! Eu nem preciso imaginar. Eu faço isso o tempo todo. Veja! Uau! Estão todos andando para trás? É como se eles estivessem rebobinando. Uau! Agora eles pausaram. Cuidado, Connor! Uau! O que acabou de acontecer? É como se tudo isso estivesse despausado e voltado ao normal. É melhor checarmos isso. Os PJ Masks já vão chegar! Noite adentro para o dia salvar! É noite na cidade. E um time corajoso de heróis está pronto para encarar os vilões malvados e impedi-los de estragar o seu dia. A Maya se torna... Corujita! Ruggie se torna... Logartijo! É! Vamos! Se torna... Veneno! Os PJ Masks! Muito bem. Vamos checar as cenas que rebobinaram mais cedo no museu. Pessoal, olha! O laboratório do Romeu! Ele está no museu agora mesmo! Ahá! Ele voltou para a cena do crime. Para o felino móvel! E aí? O que vocês estão esperando? Devagar! Vamos descobrir o que ele está tramando antes de pular meus braços. Está bem. Podemos ir agora? Podemos ir agora. Podemos ir agora. Esta máquina ainda está pausando as coisas. Preciso consertar essa falha. Reptens contorcionistas, vocês viram aquilo? O Romeu está colocando as coisas para rebobinarem. Mas por quê? Vamos descobrir. Pronto. Isto deve resolver. Aqui, gatinho. Vem ver. Pare, Romeu. Menino gato, não! Ninguém acerta um gato quando eu estou por perto. Robô! Mantenha esses PJ Passes longe enquanto eu trabalho nas falhas do meu controle. Sim, vence! Super velocidade de gato! Curzema! Por baixo! Devagar demais, mas valeu a tentativa. Ah, não! Ele acabou de rebobinar a gente? Ah, eu certamente fiz isso. Contemplem a minha maior invenção de todas! O raio rebobinador! Conviva para o mestre! Com esse controle, eu posso rebobinar qualquer coisa que eu quiser! Ah, então, por que estamos pausados? Ah, isso. É... Eu esperava que vocês não percebessem. É só uma pequena falha e eu quase já consertei. Assim que eu terminar, eu vou fazer vocês regressarem tanto que voltaram a ser bebês! Assim vocês nunca se tornaram PJ Miscs! O quê? Você sabe que nunca deve interromper a minha risada maligna! Ah, sim. Obrigado, robô. Então, eu dominarei o mundo! Sem mais PJ Miscs! Ai, não sei eu conseguir evitar isso! E como exatamente você vai fazer isso se eu te rebobinar? Tchauzinho! PJ Pestes! Ah! 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 Aquele Romeu do mal! Venham! Vamos voltar e acabar com ele! Ah-ah! Em primeiro lugar, foi isso que nos deixou encrencados. Por que tinha que pular no meio tão rápido? É, não tínhamos um plano. Você só atacou e agora voltamos aonde começamos. Nós precisamos ficar juntos. O Romeu ia acertar aquele gato. Eu tinha que fazer alguma coisa. Agora vamos! Parado bem aí, Romeu! Voltaram para mais? Robô, hora de recolher o lixo! Ah! Eca! Nojo! Ninguém joga meus amigos no lixo! Não! Espere, menino gato! Menino gato, não! Super velocidade de gato! Ah, pulsera logo, seu controle! O que você está fazendo? Não foi isso que quisemos dizer com ficarmos juntos. Hora de rebobinar vocês de volta para onde vieram, PJ Pestes! Depois, só mais alguns ajustes e meu raio rebobinador estará terminado. Assim como os PJ Masks! Só mais uma tentativa, pessoal. Eu prometo, eu vou conseguir dessa vez. Não! Se precipitar, não ajudou. Precisamos pensar em uma outra forma de atacar o Romeu. A Corujita tem razão. Nós nunca tivemos que lidar com uma coisa rebobinadora antes. Não dá tempo. Se ele consertar a máquina dele, estaremos encrencados. Vamos lá! Ah! Para o felino móvel! Ah, minha cabeça! Eu não sei se eu estou indo ou estou voltando. Ah, eu quase o peguei daquela vez. Não chegou nem perto. Você continua cometendo o mesmo erro, de novo e de novo. Você tem que desacelerar e pensar com calma. Eu não consigo. Eu sou um velocista. Eu penso com as pernas. Esse é o problema. Toda vez que você pula em ação, o Romeu nos rebobina. Se ele nos rebobinar para antes de nos tornarmos PJ Masks, estamos acabados. Ai, vocês têm razão. É hora de um plano novo. Ah, nós temos um plano novo, certo? Bom, nós estávamos pensando. Só mais poucos ajustes e meu raio rebobinador ficará perfeito. Robô, garanta que aqueles PJ Masks não irão me incomodar. Sim, mestre. Mestre, mestre. Os PJ Masks. É só o menino gato. Pegue-o. Terá que me segurar primeiro. Super bom do gato. O menino gato tira o robô fora de controle. Estou ditando tanto. Está quase lá. Ele dá um grande salto e... Vamos experimentar. Ah, não. Gatinho bobinho, quantas vezes você precisa cometer o mesmo erro antes de perceber que meu raio rebobinador é imbatível? Quando você consertar a falha, ele será. Você acha que eu não sei disso? Pronto. Isso deve bastar. Ah, de que adianta? Com falha ou sem falha, eu não sou páreo para aquele controle. Você é inteligente demais para mim. É mesmo? Quer dizer, sim, eu sou. É difícil ser um gênio do mal, sabia? Super camuflagem de lagarto. De todos os vilões que já enfrentamos, eu sempre achei que você fosse o melhor. Ouviu isso, robô? Sim, mestre. Mas não deveríamos... Ah, você deveria terminar de consertar o controle. Pare de me interromper. Então, menino gato, como estava dizendo? Ah, sobre como você é esperto. Sabe, esse raio rebobinador é incrível. Espere um minuto. Você está falante demais. Onde estão seus PJ amigos? Super asa de coruja. O quê? Ah! Eu te pego, mestre. Ótimo plano, pessoal. Muito melhor e mais engraçado do que simplesmente atacá-los. Robô, tem aquele controle. Finalmente. Super velocidade de gato. Eu fico com isso. Lagartixa, segura. O que acabou de acontecer? Nós usamos o seu raio contra você e te vencemos no seu próprio jogo. Vocês ganharam dessa vez, PJ Masks. Esperem. Eu quero ouvir isso de novo. Vocês ganharam dessa vez, PJ Masks. Ei, pare com isso. Rápido, robô. Não é a última vez que vocês me verão, PJ Masks. Talvez não. Mas estaremos prontos. PJ Masks, pela vitória, comemoramos. Porque durante a noite o dia salvamos. Oi, pessoal. O que estão fazendo? Essa não. De novo não. Brincadeirinha. Vocês me pegaram nessa. Rosas Ninja. O menino gato se enrosca. Não só com um vilão. Mas com dois super vilões. Enquanto eles tentam arruinar o dia do espaço. Mas não sob a minha vigia. Sem chance. Eu o vi primeiro. Nem vem. O menino gato é meu. O que estavam dizendo? Isso é tudo sua culpa. Vem todas as asas de coruja. Oh, belo movimento. Eca, eu detesto grude-grudento. Ei! O lagarto é meu. Eu o peguei de maneira justa. Talvez possamos trabalhar juntos. Ah, pessoal. Uma ajudinha? Um minuto, lagartixo. Ei! Tome isso, lagartixo. Isso é tão constrangedor. O lagartixo! Ele está em apura. Lagartixo! Vocês não são o Ninja Lino. São ninjas preguiçosos. E vocês? Vocês se chamam mariposas? Eu nunca passei tanta vergonha. Obrigado, Kurujita. Aquilo foi horrível. Estavam todos rindo de mim. Tropecei nos meus próprios ninjalinos. Que humilhante. Vocês nunca me pegaram, PJ Fast. Muito obrigada. Nós teríamos vencidos se vocês não fossem ajudantes tão ruins. Nós conseguimos. Usaram bem os seus poderes, meninos. Eu fico feliz que isso tenha acabado. E aí? O que é o professor? O que é o de galico? Vejam! Crude e grudento por toda a parte. Não é só isso. As mariposas comeram a bandeira da escola. Parece que a Garota Lunar e o Ninja Noturno se uniram de novo. Mas nós, quer dizer, vocês os venceram ontem à noite. E os venceremos de novo hoje à noite. Não é isso. E se eles irem de mim de novo? Aquilo foi horrível. Não se preocupe. Nós te daremos cobertura. Os PJ Masks já vão chegar. Nós te abençoamos. Dia salvar! É noite na cidade. E um time corajoso de heróis está pronto para encarar os vilões malvados e impedi-los de estragar o seu dia. A Maya se torna... Corajita! E um time corajoso de heróis está pronto para encarar os vilões malvados e impedi-los de estragar os vilões malvados e impedi-los de estragar os vilões malvados. Vejam, o caos está por toda a cidade. Pelo ar e pela terra. Definitivamente são a Garota Lunário Ninja Noturno. Para o Planador Coruja! Que estranho. Eles não encostaram no foguete. Vamos entrar para ver mais de perto. Répteis contorcionistas, vejam aquilo! Sim, muito engraçado. Só nos ponham no chão! Ei, o que acharam disso? Eu voto em deixá-los ali. Não! Esperem. Em primeiro lugar, como que foram parar aí? Foi tudo culpa dela. As mariposas dela roubaram o meu grude-grudeito. E os ninjalinos dele roubaram o meu ima lunar e minha preja lunar. Eles se uniram para se virarem contra nós. Não me admira. Depois de todas as coisas ruins que vocês disseram sobre eles. Até parece um filme. A Vingança das Mariposas Ninja. Só nos tirem daqui. Pode ser? Essa não. Eles voltaram. Rápido, os ponham no chão. Esperem. Nós não vamos realmente ajudá-los. Vamos? Eles são caras maus. Se lembram? Vamos, lagartixo. Nós somos heróis. E os heróis sempre ajudam. Uou. Essas mariposas ninja não estão brincando. Cuidado! Não se preocupem, pessoal. Eu cuido disso. Super músculo de lagarto. PJs, vocês se esqueceram de uma coisa. Eles têm razão. Temos que tirá-los de lá antes que alguém se machuque. Super asa de coruja. Super velocidade gigante. Pronto. Estão salvos. Felizes? Não. Essas mariposas ninja ainda estão com as nossas coisas. São as suas coisas. Por que não vão recuperá-las? Está brincando? Eles estão em muitos. Ele tem razão. É só uma questão de tempo até eles destruírem a cidade. Muito bem, pessoal. Para o planador coruja. Eles dois também? Sim. Eles dois também. Todos nós estaremos mais seguros pelo ar. O plano é o seguinte. A Corujita e eu lideramos. Ninja Noturno e a Garota Lunar nos seguem. E Lagartixo, fique por perto. Prontos? Pego pelos meus próprios grudes grudentos. Essas mariposas ninja são muito maus. Você quer dizer ninjas, mariposa? E eles não são só maus. Eles estão manchando a nossa reputação. O quê? Opa! Cuidado! Eu sei que eu deveria ajudar, mas... Tá bom. Aguentem, Frimmy. Eu pego vocês. Socorro! Serpentes rastejantes! Uau! Para vilões tão pequenos, essas mariposas ninja são uma grande encrenca. Essa não! Olhe de coruja! As mariposas ninja prenderam a Garota Lunar e o ninja noturno no foguete. Lagartixas ofegantes! Agora elas foram longe demais! É hora de ser um herói! Isso é tudo culpa sua. Se não tivesse batido nos seus ninja-linos, isso nunca teria acontecido. Minha culpa? Não, não, não. Tudo que eu queria fazer era arruinar o dia do espaço. Não me tornar a atração principal. Essas mariposas ninja já foram longe demais. Eu devo admitir, eu gostava mais quando eles eram os caras maus. É. Se ao menos houvesse um jeito de fazê-los voltarem com os ajudantes deles... Esperem! É isso! Talvez possamos separar as mariposas ninja fazendo-as voltarem cada um com seu vilão. Tudo bem. Mas como? Simples. Mostrando a eles que eles realmente se importam. Nada mal. Mas para isso funcionar, temos que salvar a Garota Lunar e o ninja noturno antes que eles decorem. Vocês distraem as mariposas ninja e eu solto aqueles dois. Ei, mariposas ninja! Estamos aqui! Superasa de coruja! Supervelocidade de gato! Minha vez! Supercamuflarim de lagarto! Você acredita naqueles PJ Masks? Eles nem tentaram nos salvar? Fiquem parados enquanto eu tiro vocês daqui. Super músculo de lagarto! Espera! Por que está nos ajudando? Porque é coisa certa a fazer. E eu estava pensando que talvez queiram seus ajudantes de volta. Muito bem. Mas vocês precisam ser legais e mostrar um pouco de respeito. Somos vilões. Não somos legais. Certo. Então as mariposas ninja estão aqui para ficar. E vocês dois já eram. Tô vindo! Pessoal, eu não consigo segurá-los por muito mais tempo. Super aderência de lagarto! Isso sim é engraçado. Veja como seus ninjalinos são inúteis sem as minhas incríveis mariposas. As suas mariposas não são nada além de asas. E os meus ninjalinos são os cérebros mais superinteligentes aqui. Meus ninjalinos mais que excelentes não precisam dessas mariposas bobas. Você quer jogar esse jogo? Escutem minhas lindas mariposas majestosas. Vocês não precisam mais desses ninjas bobos. Ninguém chama os meus ninjalinos de bobos. Eles são guerreiros altamente habilidosos. E eles são meus. Vejam, está funcionando. Uau, os ninjalinos e as mariposas não sabem de que lado deveriam estar. Ai não, está jogando ninjas. É hora de ser um herói. Peguem vocês. Super músculos lagarto! Te peguei, amiguinho. Vocês ganharam dessa vez, PJ Masks. Mas nós votaremos. Obrigada, lagartixo. Eu preciso te dar o crédito, lagartixo. O seu plano funcionou. Vocês tinham razão. Heróis sempre ajudam. Mesmo se for para reunir os inimigos. PJ Masks pela vitória comemoramos. Porque durante a noite o dia salvamos! Quem tem o poder coruja? Muito bem, crianças. Preparados para brincar de caça-tesouro? Tudo que precisam é de inteligência para resolver quebra-cabeças e olhos afiados. Parece que é o tipo de jogo da Maya. As regras são simples. Resolvam a lista de pistas e encontrem os tesouros escondidos. Agora, formem equipes. A primeira pista é uma charada. O que vai para frente e para trás e através do ar, mas nunca te leva a nenhum lugar. Hum, um ioiô? Ou talvez seja um brinquedo do parquinho, como os balanços. Balanços? Eu que ia te ser isso. Vamos lá. Eu acho que isso não faz parte do jogo. Não há menos que a próxima pista envolva uma toupeira gigante. O que aconteceu? Desculpem, crianças. Não podemos jogar caça ao tesouro hoje. Mas nós podemos procurar quem fez isso. Os PJ Masks já vão chegar. É noite na cidade. E um time corajoso de heróis está pronto para encarar os vilões malvados e impedi-los de estragar o seu dia. A Maya se torna... Corujita! Ruggie se torna... Logarquijo! Ruggie se torna... Menino, cara! O PJ Masks! A visão de um pássaro vai nos ajudar a encontrar quem fez isso. Para o Planador Poruja! Olhe de Coruja! Bem ali, ninzalinos! Eu estou com o pegaminho antigo há uma noite inteira. E vocês, Trapalhões, não encontraram nada. Para o que está tramando, ninja noturno? Eu? Eu só estou colocando os meus ninjalinos para jogarem um joguinho. Joguinho? De que tipo? Caça ao tesouro ninja. Caça ao tesouro ninja? Isso parece tão divertido. Nem pensar que vamos jogar um jogo com um ninja noturno. Eu sei disso. É, só que... Vocês não seriam bons nele de qualquer jeito. Quer dizer, se os meus ninjalinos não são espertos para resolver a primeira pista, então vocês, PJs irritantes, não têm nenhuma chance. Ah, é? Coroxeta, acabamos de dizer... Eu cuido disso. Com a velocidade do menino gato, a força do lagartixa e o meu poder arrebatador de coruja, eu acho que você vai descobrir que somos uma equipe vencedora. Arrebatador. Se você acha mesmo que pode resolver três pistas e encontrar três tesouros... Não podemos jogar com ele. Deveríamos estar impedindo a destruição. É assim que vamos impedi-la. Então, se encontrarmos todos os tesouros, será o fim do jogo. Chega de estragos. Combinado? Combinado. Não que você vá resolver essas pistas. Até mais tarde. Uou, isso é novo. Pessoal, foco. Temos tesouros para caçar. Pista número um. Na água e no ar, ela brilha e cresce. Embora encontrada do alto, embaixo ela floresce. Mais uma charada difícil. Uma coisa que precisa de água e ar para florescer? Uma flor! Talvez precise estar bem alto para encontrá-la. Lá vai! Uma flor de lótus que brilha! Isso! Uou! Uou! Bela manobra. Obrigada. Eu a chamo de um super arrebate. É bem legal, não é? Isso é divertido. Qual é a próxima pista? É um tipo de mapa do tesouro ninja. E a estrela ninja marca o lugar. Vamos achá-la antes que os ninja-linos destruam tudo. As minhas asas de coruja são uma mão na roda. Ou devo dizer... Asa na roda? Quem tem o poder coruja? Eu! Achei! A estrela ninja. Muito bem, meninos. Vão direto para a rua principal e virem à esquerda. Cara, ele é sorrateiro. Então, resolveram a primeira pista. Sorte de principiante. Vocês nunca vão ganhar. Se ao menos os meus ninja-linos tivessem asas. Nem parece que os ninja-linos estão tentando resolver as pistas. É, eles só estão nos seguindo. É porque eles precisam trapacear para ganhar de nós. Vamos! Você tem certeza que o lugar é esse? Absoluta. Super velocidade de gato! Não tem nada dentro. Talvez esteja aí embaixo? Nós chegamos aqui primeiro. Super velocidade de gato! Super músculo de lagarto! Oh! Isso! É! O segundo tesouro! Só mais um. Ou é a próxima pista? B, A, C! Isso é um código? Não! São instruções para origami. É a arte japonesa de fazer coisas com papel dobrado. Você só dobra o A com B com C e... Uou! É um dragão! Eu sei onde o último tesouro pode estar. No museu! Vocês acham que tem coisa de dragão aqui? Não de um dragão de verdade, eu espero. Tem todo tipo de coisa escondida. Encontrei uma coisa! Um ovo? Um ovo fossilizado. Diz a lenda que ele pode ser um ovo de dragão. Os meus bigodes de gato estão com um pressentimento ruim sobre isso. O que o Ninja Noturno quer com esses tesouros? É só um jogo! E ele está perdendo! Cuidado! Eles estão indo pegar o ovo! Vem todas as asas de coruja! Afastem-se do meu tesouro! Nós ganhamos! É! Eu queria que ele parasse com isso. Disse o menino lagarto com o poder da camuflagem. Solte o ovo, passarinha! Tem do jogo, Ninja Noturno! Chega de destruição! Está na hora de retirar os seus ninjalinos! Ou de chamá-los aqui! Obrigado por encontrarem os tesouros! Eles não são seus! Você nunca teria desvendado essas pistas! Você nem mesmo sabe o que é um origami! Eu sei sim! É uma coisa relacionada com... Guardanapos! Enfim, vocês todos pareciam tão ansiosos para fazer o trabalho! Principalmente a Asas Maravilha! Agora o meu prêmio! Uau! 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 Peguei vocês! Um truque? Não é junto! Nós tínhamos um acordo! Meu jogo, minhas regras! O que você planeja fazer com essas coisas mesmo? Por coisa você quer dizer essa Lotus rara? Essa estátua antiga de macaco? E o ovo de dragão? Na verdade, eles são ingredientes para uma antiga receita ninja! Atenção! Não! Não! Ah, sim! Agora vamos cozinhar! Uma pétala de Lotus! E um toque de luar do macaco! Já está pronto Gostariam de experimentar? Esse grude não está mais grudento Ele está pesado Nem mesmo eu consigo sair Nada é mais forte que o grude pesado E assim que eu encher o seu precioso queixê com ele Vocês pedem estátuas, nunca mais vão mexer comigo Você não vai escapar dessa Correção Vocês que nunca vão escapar Fiquem de olho neles, ninjalinos É tudo minha culpa Eu estava tão empolgada para jogar o jogo Que eu não vi o que o ninja noturno estava tramando É bom Eu nunca pensei que terminaríamos parecendo bolas de boliche Nós precisamos sair Mas como? O grude pesado é a coisa mais forte do mundo Então é o grude pesado que vai nos girar daqui Ei, ninjalinos Parece que um de nós escapou sem você perceber Agora gere, menino gato Livre como um pássaro Ai Eu não consigo me mexer Me tirem daqui Se vencemos o seu próprio jogo Isso Vamos levar a flor e o ovo de volta para o lugar deles A estátua do macaco pode ficar no QG Nós não queremos o ninja noturno fazendo a receita dele de novo PJ Masks, pela vitória comemoramos Porque durante a noite o dia salvamos Muito bem, charadistas Se tesouros por amigos é o que vão procurar Está onde guardam seus livros É só olhar Então o tesouro deve estar escondido no lugar onde guardamos os nossos livros As nossas mochilas Eu estou ficando bom nisso É o meu jeito de agradecer os meus MC ECT Ai, por favor Chega de charadas Melhores colegas de equipe caçadores de tesouro É PJ Pimpol PJ Pimpol Isso não pode ser bom É melhor checarmos isso Os PJ Masks já vão chegar Noite adentro Bom dia salvamos É noite na cidade E um time corajoso de heróis Está pronto para encarar os vilões malvados E impedi-los de estragar o seu dia A Maya se torna Corajoso de estragar o seu churro Corajoso de estragar o seu churro Cogu 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 A Bola de Demolição A Bola de Demolição A Bola de Demolição Algum sinal da Bola de Demolição? Não, ela só simplesmente sumiu Como uma coisa daquele tamanho simplesmente some? Ele tem razão Tem que existir algum tipo de pista Para o felino móvel A Bola de Demolição Uou! Acho que encontramos O que está acontecendo? Seja lá o que for, nós damos conta disso Ahahahahaha 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 Oh meu! Eu imaginei Ora olá, PJ Pestes Oh, isso aí Por que a Bola de Demolição, Romeu? Acho que quis dizer Pinball Gigante E desta vez não tem como vocês me impedirem É mesmo? Quer dizer, não é como se já não tivéssemos ouvido isso um zilhão de vezes? É? Não tem nada que você faça conosco que não possamos lidar Boa sorte enquanto transforma a cidade na maior Na pior Na máquina de pinball mais destrutiva de todas Então será o fim do jogo para os PJ Pestes Ahahahahaha Muito boa, mestre Ahahahahaha A cidade inteira? Oh oh, não se preocupe O que um pinball gigante vai fazer? Ah, você verá Que comece o jogo Vai ser preciso muito mais que uma Bola de Demolição para nos parar Corujita, diminua a velocidade da Bola com o seu vento Vai ser moleza Lagartixo, espera o meu sinal Vento das asas de coruja No dever feito Eu vou tentar de novo Vento das asas de coruja Ah, pessoal Eu preciso de uma ajudinha aqui Uouuuu Vento das asas de coruja Nós podemos lidar com qualquer coisa Isso é muito divertido Com certeza se superou, mestre De fato Não tem como aqueles PJs desajeitados me deterem dessa vez Até parece Observe isso Super velocidade de gato Uouuuu Lá Uouuuu Menino gato Uouuuu Lagartixo, salve a estátua Super músculo de lagarto Viu só, Romeo? Nós podemos lidar com qualquer coisa Por favor Vai ser preciso um pouco mais que isso para me deter Oh oh Por essa eu não esperava Não se preocupe Se nós a paramos uma vez, podemos fazer isso de novo facilmente Ah Eu não teria tanta certeza Permitam-me apresentar a Bola de Demolição número 2 Relaxem, amigos Nós damos conta Mas deveríamos nos separar Eu acho que eu posso parar aquilo com os meus super músculos de lagarto Legal! E vamos atrás da outra Bola de Demolição Corujita, me dá uma carona? Claro que sim Agora eu me solte bem na Bola de Demolição Cuidado Uouuuu Muito bem Muito bem Uau Ótima ideia Enquanto eu vou separar essa, eu vou ajudar o lagartixo com a outra Mestre, ele está parando a bola Por favor Essa não, essa não, essa não, essa não, essa não Muito bem, Bola de Pinball Somos só nós dois Vamos nos enroscar Super músculo de lagarto Ou melhor, super garra de lagarto Mega de mim O hãç O hãap Está tudo bem com você? Aham. Só estou um pouquinho tonto også Ah! Talvez estivéssemos errados sobre conseguir derrotar qualquer coisa. Uh! Uma bola menos agora. Menino Gato, cuidado! Bela tentativa, PJs! Mas vejam só isso! Essa não! As duas estão indo direto pro QG! Ui! Eu pensei que tinham dito que davam conta de qualquer coisa! Ha! Uma bola era um desafio! Duas bolas? Encrencador! Mas três bolas? Hora de dizer adeus a tudo que vocês amam! PJ Festes? Não! Acho que podemos ser subestimados, Romeu. Talvez. Mas heróis nunca desistem. Se ele quer jogar pinball, vamos mostrar o PJ Pinball! Vamos! Iniciar sequência de decolagem. Pronto! Ah! E nem pensem em tentar decolar, PJs! O meu robô já cuidou dessa opção. Ha! Ah! E lá se vai nossa escapatória. Tem razão! Nós não vamos escapar! Nós vamos jogar melhor que ele! Esperem só! Muahahaha! Impacto em cinco, quatro, três... Espere! O que está acontecendo? O que está acontecendo? Quem está acontecendo? Gira ao máximo, lagartixo! Naaaaaaaam! Seus PJs irritantes! Isto! Bom, eles nunca vão parar as outras duas bolas. Tchauzinho, PJ Masks. Lagartixo, de novo, gira o máximo. Vai demorar para alcançar a velocidade. Nós não temos tempo. As bolas estão se aproximando de nós. Lagartixo, afunde o QG. Entendido. Nos leve para baixo. Agora, Corujita, recolha as asas. Nós vamos para baixo da água. Agora vamos mandá-la no foguete. Decolar! Uh-oh. Não! Robô rápido! Uma manobra passiva! Sim, Master. Agora vamos mostrar para aqueles PJs exibidos que eles não são tão espertos. Robô, recolha a terceira bola de demolição e ative o estilingue do pinball. Como quiser, Mestre. Se aqueles PJ Pasts acham que podem sair dessa decolando, eles estão muito enganados. Fogo! Ufa, essa foi por pouco. Você pensou bem rápido, menino gato. Pessoal, não olhem agora, mas de alguma forma tem uma bola de pinball vindo na nossa direção. Em cinco, quatro... Por acaso, você não tem algum truque guardado na manga, ou tem? Lagartixo, acione os propulsores da força máxima. Corujita, mire-os na bola de demolição. Entendi. Agora mesmo. Fim do jogo. Isso! Não! O meu plano era a prova de tolos. Esses PJs foram mais espertos que eu. De novo? Não é justo! Não é justo! Não é justo! Pastry? Pastry! Uau! O Romeo quase nos venceu. Isso porque pensamos poder dar conta de tudo. Nós podemos, só não podemos subestimar o tamanho do problema. Essa foi a última vez que fizemos isso. E essa foi a última vez que eu joguei pinball. Esse jogo é muito perigoso. É que louco! E a Jane Mestre pela vitória com o meu anão. Porque durante a noite e o dia só vamos!